Aprenda e explore com Baby First! Assine agora! Adivinha qual a cor de hoje? Gostamos de jogar esse jogo Cada um pode brincar, mas o chapéu tem que mudar Só um de nós pra acomodar, vamos nos juntar pra esperar E ver quem vai ganhar, é isso aí! Durma da cor! Ah! Ah! Marrom! Marrom! Ah! O que? Ta-da! Marrom! Ah! Ah! Nop! Do-do-do-do-do-do-do! Ta-da! Oop! Marrom! Ah! 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 Oop! Oop! fluxos! Ah! Marrom! Ah! 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 Hihi! Hihi! Wow! Tadá! Marron! 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 Tadá! Tadá! Marron! Uh-uh! 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 Uh-uh-uh-uh! Ha-ha! Ah, 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 ah. Oh! Ah! Ahu! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL